É um novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumo pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostra no seu dom Eu vou te atirar, te andou Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É um novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostra no seu dom Eu vou te atirar, te andou Não vai não! Ele não vai não! Eu vou dançando aí, se em ma soooon Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer E que eu vou montar o praviva E quero ver com você Foi maravilhoso Coisa boa Lariado Lereia com nós Minha gente É mais um artista no programa Lariado